Olá galera, eu sou o professor Cadu e na aula de hoje nós conversaremos um pouco sobre a probabilidade da intersecção de eventos quando seus eventos forem eventos independentes. Então o conceito é o seguinte, se A e B são dois eventos independentes, ou seja, um não depende do outro, saber que um aconteceu não influencia no outro, ou seja, são independentes, então a probabilidade de acontecer o evento A intersecção com B é a probabilidade do A vezes a probabilidade do B. O que isso significa? que quando você quer calcular a probabilidade da intersecção de dois eventos, na prática você precisa descobrir o que é esse conjunto intersecção. Essa é a regra que sempre funciona. Agora, se você sabe de antemão ou percebe de antemão que A e B são eventos independentes, você não precisa perder o seu tempo tentando descobrir quem é essa intersecção, porque sendo os eventos independentes, você pode simplesmente fazer a probabilidade do primeiro multiplicada pela probabilidade do segundo. Um exemplo de como isso acontece. Olha esse aqui. Uma urna possui cinco bolas azuis e três bolas verdes. Um total de oito bolas. Ao retirar duas bolas com reposição, ou seja, eu tiro uma bola, vejo a cor, devolvo a bola lá dentro, tem reposição, isso é fundamental. Ao retirar duas bolas com reposição, qual a probabilidade de ambas serem azuis? Mas vejam, se eu vou retirar duas bolas com reposição, isso quer dizer que eu vou pegar uma bola, vou observar a cor e vou devolver na urna. Pergunta, o que aconteceu na primeira retirada? Vai influenciar na probabilidade da segunda? É óbvio que não, porque como eu observei uma bola e devolvi dentro da urna, a probabilidade, caso eu repita o experimento, continua intacta, continua a mesma. Então, o que aconteceu na primeira retirada não influencia na segunda. Logo, esses dois eventos são independentes. Por isso, eu afirmo que a probabilidade das duas serem azuis, que eu vou indicar assim, ó, probabilidade de A,A, é a probabilidade de sair azul na primeira, vezes a probabilidade de sair azul na segunda. Inicialmente, a urna tinha oito bolas, das quais cinco eram azuis. Então, a probabilidade de sortear um azul é cinco oitavos. Quando eu for fazer o segundo experimento, eu vou ter de novo a mesma urna, com oito bolas, das quais cinco são azuis. Então, a probabilidade de tirar um azul continua cinco oitavos. E a garantia de que eu posso multiplicar as duas é que eu percebi que são eventos independentes. Fazendo a continha, cinco oitavos vezes cinco oitavos dá 25 sobre 64. Situação similar a essa é aplicável também em eventos de genética, em lançamentos de moeda, ou em situações da mega-sena. O que aconteceu no sorteio de uma semana não altera na próxima. O que aconteceu no lançamento de uma moeda não altera na próxima. O que aconteceu no lançamento de um dado não altera na próxima. Então, normalmente, quando fala-se de eventos sucessivos, prestem bastante atenção que há uma alta incidência da independência de eventos nesses casos e isso pode facilitar a sua vida. Por hoje é isso, pessoal. Tchau e até a próxima.